Fala galera do YouTube Certinho, eu sou o Jotec e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Tec Analisando Hoje eu queria mostrar para vocês uma forma de talvez nunca mais perder suas chaves ou alguma coisa pequena mas que seja importante ao longo do seu dia Esse aqui é o Bluetooth Key Finder, para aqueles que não conhecem é como se fosse um aparelhinho Bluetooth anti-perda E como é que funciona isso? Ele através do Bluetooth tem que estar conectado ao aparelho telefone do celular E eu vou demonstrar para vocês aqui de forma simples como é que ele fica conectado Com um aplicativo previamente instalado chamado Find Elf O meu ele já está conectado, mas você deixa ele ligado e aí é só clicar em Connect que vai aparecer aqui como opção Aqui eu coloquei já ligado no molho de chaves É, quem fala molho de chaves em 2018, né? Eu falo Enfim E aí no caso, por exemplo, de eu perder as chaves Eu clico em Alert Deixa eu focar aqui E aí ele começa a emitir esse alert Lembrando que ele manualmente tem que ser desativado aqui pelo celular E o mesmo também pode acontecer quando o celular está perdido e você tem em mãos o Bluetooth Key Finder Basta pressionar o duas vezes E aí manualmente também o celular pode ser desligado quando ele for encontrado Lembrando que essas duas formas e a terceira forma que eu também achei bem interessante Elas só funcionam dentro do raio de alcance do Bluetooth A terceira forma, eu já deixei meio que programado aqui Ela é o Anti-Lost Que é como se fosse a anti-perda dele, né? E dentro dele você tem três opções De próximo, um nível assim mediano e distante Próximo é em torno de dois metros Então se eu afasto esse aparelhinho mais de dois metros do celular Ele começa a apitar E aí novamente Só pelo celular manualmente eu consigo desativar tanto o barulho de alarme do celular Quanto o alarme dele, do aparelhinho Novamente também lembrando Tem que estar no raio do Bluetooth para ele estar conectado Ele tem algumas outras funções De fotografia Que podem ser comandadas pelo aparelhinho, né? Por um botão Ele tira a foto A câmera frontal dele, eu não sei porque talvez seja incompatibilidade do meu celular Que é um modelo do Moto G Mas a câmera dele frontal não funcionou Com o botão do Bluetooth Key Finder E ele também tem essa opção de Location Que meio que mostra um mapa Onde tem um histórico de onde ele foi perdido Algumas configurações Incluindo um gravador Bem simples E algumas dúvidas Com respostas aqui Então galera, basicamente é isso Ele está custando em torno de R$6,50 No AliExpress E vou deixar agora o vídeo a seguir Vai ser o unboxing dele Se você curtiu Deixe aquele joinha Compartilhe E se inscreva no canal Valeu! No caso desse pacote aqui O produto ele deve ocupar No máximo, acho que um terço do pacote E o produto em si Ele deve ter mais ou menos o comprimento de um dedão Tá, mano? Pelo que eu pude sentir E vamos conferir Eu pedi dois Porque ele seria uma ótima alternativa Pra dar como lembrança pra alguém Pra um amigo E também pra ser como reserva Um substituto Ou seja, um substituto Eles podem ser levados dentro da chave Acoplados no chaveiro E bem simples mesmo o pacote Deixa eu abrir aqui Eita aí o produto Tchau, tchau! 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 Tchau.